Rua das Violetas, bairro Santo André, em Cariacica. Quase sete da noite desta segunda-feira, duas motos passam pela rua. Na da frente está uma menina de 11 anos, filha do ex-prefeito de Cariacica, Juninho. E pilotando a moto estava Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, tio da menina e ex-cunhado de Juninho. Na moto que vem atrás estavam dois criminosos. Perceba que a perseguição termina quando os bandidos dão meia-volta e fogem. É o mesmo momento em que Carlos Alberto parece se desequilibrar, perder a direção do veículo. Veja que a moto invade a calçada e bate em uma placa. Logo depois, a menina, mesmo ferida, se levanta e corre. Segundo a polícia militar, a menina, que estava na garupa da moto, disse que ela e o tio foram abordados pelos dois criminosos que já chegaram anunciando o assalto. Só que o tio dela não teria parado a moto imediatamente como os criminosos ordenaram. E foi nesse momento que o que estava na garupa, o suspeito que estava na garupa, teria efetuado os disparos. Um dos tiros, inclusive, atingiu a cabeça de Carlos Alberto. Foi aí que ele se desequilibrou, subiu nessa calçada, como vocês viram nas imagens, e acabou atingindo essa placa. Inclusive, as marcas estão aqui ainda. Dá para ver que a placa, na base, foi completamente destruída, retirada do local. E pela rua, ainda é possível encontrar, pessoal, aqui, destroços da moto. Carlos Alberto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nós conversamos com alguns moradores do bairro e pessoas que conheciam Juninho, como ele era conhecido aqui na região. Esses vizinhos, essas pessoas, nos contaram que o Juninho tinha acabado de chegar do trabalho. Gente, ele trabalhava como motoboy. O que ele fez? Colocou a sobrinha na garupa e foi dar uma voltinha, como diversão mesmo, sabe? Chegou, colocou a menina de 11 anos na garupa da moto e foi dar uma volta no quarteirão no bairro. Foi nesse momento que os dois acabaram vítimas desse crime. Esses vizinhos, amigos mais próximos de Juninho, contaram, compartilharam com a gente ainda que a família está completamente devastada com essa perda. A menina foi levada para o hospital. Pelas redes sociais, o ex-prefeito Juninho falou sobre o estado de saúde da filha. Disse que ela sofreu algumas fraturas. Por mensagem, ele disse ainda que a filha deve passar por uma cirurgia. A polícia civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e vai ser investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais.